Na verdade, eu vou estar malhando um Judas. Um Judasinho safado. Sem vergonha, covarde. Vem cá, você trabalha há muito tempo aqui? Há algum tempo. Por quê? Você conhece alguém que mexa com o computador? Que navega na rede? Ei, você está ouvindo o que eu estou falando? Não, eu estou, claro. Mas por que você quer saber? Você estuda informática? Não, não. É que eu estou a fim de achar o panacóide que me deu o maior bolo da minha vida. Bolo, é? É, a gente se correspondia pela internet. O cara falava que era a pessoa mais legal que ele conhecia. A gente tinha lido os mesmos livros, gostava dos mesmos filmes. Você acredita que ele era a única pessoa que concordava comigo de que Frankenstein é uma história de amor? Acredito. Eu também acho isso. Mesmo? Então nós somos três. Com licença, Leire, eu sou Fábio Filho, fotógrafo profissional e detetive amador. Muito prazer, eis meu cartão. Eu fiquei sabendo que você está precisando de uma pessoa. Se você estiver afim, eu posso te ajudar a descobrir quem é esse interneteiro intrometido. Jura? Que maravilha. É claro que eu estou afim. Qualquer ajuda agora será bem-vinda. Então vamos lá, gata. Tchau. Olha ali, Natália, olha. Ai, que gracinha. Vai lá, fala com ele. Ah, não. Anda, menina, aproveita que ele está ali dando sopa. Ele está com o Guto. Mas você conhece o Guto. Ah, Natália, pera de inventar a desculpa. Olha só, você vai lá e fala com ele. Flávio, posso falar com você um instante? Anda, menina, coragem. Tá bom, eu vou. Você tem certeza que você não vai querer esses vídeos de Aerofunk? São super diet. Não, não, me dá só os antigos de Alice Taylor que eu te pedi. Eu me identifico muito com ela. Só que eu não tenho olhos de violeta e nem sou rica. Você sabia que minha amiga comprou uns paradrapos que emagrece? Ah, eu conheço. Mas ele só funciona se for colocado na boca. Ah, é mesmo? Nossa, vou dar essa dica pra ela. Ai, vem cá. Você trabalha nessa videolocadora há muito tempo? Ah, bastante tempo. Você conhece alguém por aqui que tenha computador? Que esteja ligado na internet? Ah, ligado na internet? Ah, só o Gaúcho. Isso, o Gaúcho, o administrador da academia. Ah, finalmente. Comente-se. Ah, pior, não acho nada. Ué, mas disseram lá na escola que a pesquisa estava toda no site do jornal. Esse jornal aqui? Esse mesmo, cara, entra aqui, ó. Ciência e Vida. Ai, graças a Deus, esse trabalho vale um ponto, cara. Eu tenho o que fazer. Olha só, Gaúcho. Você aprendeu rápido esse lance de internet, né? É, é fácil. E olha que tem que decorar uma senha enorme. Tem. E você decorou rápido? Não, não. Tá anotado no caderninho aqui. Tá bom? Tá, e o teu? Tá ótimo. O Brother botou bastante chantilly, como eu gosto. É, eu também gosto de bastante chantilly. Pena que engorda tanto. Você quer fazer regime pra quê? Você vai pra Inglaterra mesmo? É, fazer o quê, né? Por quê? Você não queria ir? Não, eu queria, mas não agora. Por que não? É que eu passei a vida inteira trancado naquele colégio interno. Logo agora que eu saí, eu queria dar uma espiada pra fora da casca. Entendo. Mas se você ficasse, ia atrasar os seus estudos, né? É. Logo agora que eu consegui uma bolsa. Onde? É, em Brighton. Não é uma super faculdade, mas a cidadezinha é bem legal. Eu acho que você ia gostar de lá. Ah, mas pra mim ainda falta muito pra tentar uma coisa dessas. Que série que você tá? Primeira. É, falta um pouquinho. Você não quer batata? Não, obrigada. Flávio, será que eu podia te fazer uma pergunta? É claro. É verdade que a Joana me disse? O que que ela te disse? É que, sabe... Olha, depois a gente conversa, tá bom? Desculpa. Vai, vai, vai. Tá aí, ó. Nesse caderninho verde aí. Isso, do lado do... Ai, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Ai, dá medo só de pensar. Meu Deus do céu. Aquele gaúcho daquele tamanho. Entrou? Entrou? Entrei. Ai, graças a Deus. Agora eu vou dar uma olhada no correio eletrônico dele. Mas pra quê, Laura? Ué, pra ver se foi daqui que ele marcou o encontro comigo, né? Ah, então vai rápido. O que se o gaúcho me pega aqui dentro? Meu Deus, o meu couro vai servir pra rei. Eu não quero nem pensar. Tá bom. Vai, vai, vai. Conseguiu? Yes! Pegamos o safado. Foi mesmo esse tal de gaúcho.